Bom dia, colegas deputadas, colega deputado, registrar aqui a nossa quinta reunião de comissão, a nossa quinta reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, desenvolvimento socioeconômico, meio ambiente e turismo. Havendo número legal, declaro aberta a presente reunião, invocando a proteção de Deus e em nome do povo do Rio Grande do Norte, iniciamos nossos trabalhos. Inicialmente, informamos que a ata da quarta reunião ordinária foi previamente enviada aos membros desta comissão por meio eletrônico, conforme estabelece o artigo 84, inciso 14 do regimento interno desta casa legislativa e, posteriormente, publicada no Diário Oficial Eletrônico, número 1315, do dia 8 de maio de 2024. Queria aqui saudar a nossa deputada Cristiane Dantas, suplente da comissão, mas está aqui para participar junto conosco. Nossa companheira deputada Divaneide Basílio, deputado Coronel Azevedo, participando aqui da nossa reunião. Saudar os assessores e assessoras parlamentares que estão aqui presentes, servidores e servidoras. A assessoria da comissão, nossa gratidão. Doutora Cíntia, que neste momento está interinamente respondendo pela Procuradoria Legislativa da Casa, mais uma vez parabenizá-la pela função. E queria também cumprimentar a todos e todas que nos assistem pela TV Assembleia e por outras mídias, acompanhando a nossa reunião ordinária da comissão de educação. Vamos iniciar aqui os nossos trabalhos com a relatoria da deputada Divaneide Basílio. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos, ao presidente, ao deputado Coronel Azevedo, a deputada Cristiane Dantas, dizer que o primeiro projeto que está aí na sequência é justamente o projeto do Coronel, que institui o Dia de Combate à Maconha no estado do Rio Grande do Norte. E conforme indicado na reunião anterior, a gente sugeriu que o projeto fosse adaptado e ampliado para ser um dia de combate ao uso abusivo de todas as drogas lícitas e ilícitas, entendendo que há muitas drogas que matam, como, por exemplo, o álcool, que apesar de ser lícita, mas o uso abusivo. E aí, nesse sentido de ampliar o debate, como foi feito aqui, à luz desse diálogo dentro da comissão, nós fizemos uma modificação para que o projeto pudesse ampliar esse debate, enfatizando que o projeto teria essa necessidade de trazer mais elementos, de trazer aqui esse uso abusivo como um dia que pudesse conscientizar toda a população e não fugiria a ideia de ter um debate educativo. Então, teríamos esse dia, 29 de agosto de cada ano, como o Dia de Combate ao Uso Abusivo das Drogas Lícitas e Ilícitas do estado do Rio Grande do Norte, entendendo a necessidade de promoção de campanhas educativas, sobretudo na semana que antecede o Dia Estadual de Combate ao Uso Abusivo de Drogas Lícitas e Ilícitas, que já é promovido pela Secretaria Estadual de Saúde, visando alertar a população para os malefícios oriundos do uso excessivo dessas drogas. As campanhas educativas se referem ao uso abusivo e não se aplicam aos subprodutos, como a gente falar de cannabis medicinal ou de medicamentos que são previsíveis, preservados. Então, a campanha é para o uso abusivo desses itens que foram mencionados aqui. Esse é o nosso voto, diante da inclusão desse substitutivo, senhor presidente, nosso parecer é pela aprovação com esse substitutivo encartado. Vamos, eu e Dago, se alguém, antes de proferir o voto, deseja fazer uso da palavra. Senhor presidente, gostaria de fazer uso da palavra para defender o... Pois não, coronel. Senhor presidente, deputado Francisco do PT, deputado de Ivaneiro de Basílio, deputado da Cristiane Dantas e a todos que nos acompanham pela TV, Rádio Assembleia e pelas redes sociais. O objetivo do projeto de lei que eu apresentei a esta casa foi justamente para contrapor a ideia do governo do PT, que pretende, conforme documentado, descriminalizar o uso da maconha. Há um esforço nacional para que isso fique bem claro, que é o uso da maconha faz mal à nossa sociedade, como faz mal a todo mundo. Segundo a ONU, a maconha é a porta de entrada das demais drogas ilícitas. Dizer também que nós não podemos desconsiderar. A prática, o uso de drogas ilícitas é também uma questão de saúde, não só de segurança pública, mas sobretudo de saúde pública. E é preciso ouvir o que diz a saúde, o que diz o Conselho Federal de Medicina, que é o órgão máximo da medicina, é o órgão máximo da saúde, dos profissionais de saúde do Brasil e também a Associação Brasileira de Psiquiatria. Reitero, posição contra a descriminalização da maconha. Objetivamente é a maconha. A gente não quer jogar cortina de fumaça, não podemos aceitar que se jogue cortina de fumaça, contra essa ideia do PT de descriminalizar a maconha. Mas os médicos, a ciência, diz que faz muito mal. No debate ocorrido agora, na PEC, que busca reafirmar que qualquer quantidade que esteja imposto de alguma pessoa de droga ilícita é considerada crime, os médicos falaram, toda maconha fumada faz mal. A maconha fumada não se confunde com os subprodutos da cannabis que são aprovados pela Anvisa. É a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que define quais são as drogas ilícitas e as drogas ilícitas no Brasil. Eu queria aqui já entrar na propositura apresentada pelo doutor Ivan Neide, é sobre o conceito de drogas. O que são drogas? Aí eu vou buscar aqui no Tribunal de Justiça um dos conceitos que são adotados no Brasil. droga é toda e qualquer substância natural ou sintética que, introduzida no organismo, modifica suas funções. As drogas naturais são obtidas através de determinadas plantas, de animais e de alguns minerais. Então, você combater o uso de droga lícita, você pode estar indo contra a medicina, contra a saúde, porque existem drogas lícitas. Os fármacos, os remédios são drogas e outras substâncias que são boas para o corpo humano. Se você combate uma droga lícita, você pode estar indo na contramão da saúde, na contramão da ciência. Não se pode combater as drogas lícitas. Os remédios, por exemplo. Um dia para combater os remédios, até que ponto isso é lógico? Então, fica um pouco confuso a proposta. Eu quero dizer que eu sou contra todas as drogas ilícitas e qualquer deputado desta casa legislativa que apresentar uma iniciativa nesse sentido, contará com o meu voto e com o meu apoio. Agora, nós não podemos buscar desvirtuar a proposta, que é uma contraposição à ideia do PT, colocada em documento do Ministério da Saúde, que é dirigido não por uma médica, que também houve no passado uma crítica do PT, quando o ministro Paulo Zuleiro estava à frente do Ministério da Saúde, dizia, ah, ele não é médico, agora também temos uma não médica como ministra da saúde e ninguém fala nada. Eu queria dizer aqui que o Conselho Federal de Medicina, junto com a Associação Brasileira de Psicriatria, alerta o povo brasileiro quanto ao malefício de não se combater o uso da maconha. Então, diz assim a nota conjunta desses dois órgãos, diante da retomada do debate público sobre a descriminalização da maconha no país, após a manifestação de diferentes autoridades, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria reiteram publicamente o posicionamento de ambas as instituições contra esta liberação, por entenderem que medida desta natureza pode resultar no aumento do consumo, no comprometimento da saúde de indivíduos e pública e no fortalecimento do narcotráfico. Para o CFM e a ABP, o consumo da maconha, mesmo sob alegação entre aspas medicinal, representa riscos à saúde de forma individual e coletiva. Trata-se de droga que causa dependência gravíssima, com importantíssimos danos físicos e mentais, inclusive precipitando quadros psicóticos, alguns não reversíveis, ou agravando sintomas e a evolução de padecentes de comorbidades mentais de qualquer natureza, dificultando seu tratamento, levando a prejuízos para toda a vida. Além disso, o consumo de drogas também contribui para maior incidência de acidentes de trânsito, homicídios, suicídios, com redução no mundo e aumento no Brasil. No Brasil, considera-se ainda que a descriminalização, ao aumentar o consumo, também amplia o poder do tráfico, contribuindo para maiores índices de violência. Não há experiência histórica ou evidência científica que mostre melhoria com a descriminalização de drogas ilícitas. Pelo contrário, é nos países com maior rigor no enfrentamento às drogas que a diminuição do número de casos de dependência química e de violência relacionada ao consumo e tráfico dessas substâncias. No Brasil, um exemplo dessa abordagem é o combate ao tabagismo, que caiu de um índice de consumo de 50% na população em geral, para cerca de 10%. Contra os riscos embutidos neste debate, o Estado brasileiro deveria investir em estratégias efetivas para o combate ao tráfico de drogas, fortalecer ações preventivas e educativas, especialmente junto à população social e economicamente vulnerável, mais vulnerável, e ampliar e qualificar a rede de assistência médica e psicossocial aos usuários. Assim, há o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, com base em argumentos técnicos e éticos e em defesa dos interesses da maioria da população, que sofre as consequências geradas por esse problema grave e complexo, com impacto negativo na saúde, na segurança individual e coletiva, apelam, os órgãos máximos da saúde do Brasil, apelam para que esse tema seja analisado com o devido critério, ouvindo a sociedade e buscando soluções que atendam aos interesses da nação. Brasília, 16 de agosto de 2023, assina o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira Brasileira de Psiquiatria. Então, senhor presidente, senhoras, senhores integrantes do, saudar aqui o deputado Adjuto Dias, integrantes da Comissão Educação, eu peço que mantenham a ideia do projeto, que é combater essa iniciativa do governo do PT de tentar descriminalizar a maconha e não busquemos criar uma cortina de fumaça para esconder essa direção equivocada, segundo a ciência, o Conselho Federal de Medicina e também a Associação Brasileira de Psiquiatria, que alertam contra a liberação do uso na maconha. E eu quero aqui fazer um apelo ao deputado Francisco. Eu fui comandante da Polícia Militar, fui também, antes disso, diretor de ensino da nossa quase bissecular instituição. Uma das grandes pautas, a grande quantidade de pedidos que nós atendemos na área do ensino, sabe qual é, deputado Adjuto, é o pedido para que nós levemos o PROERDE nas escolas. E eu me lembro, deputado Francisco, quantas vezes o PROERDE foi em parelhas para combater o uso da maconha. Então, eu quero aqui pedir a vossa excelência, deputado Francisco, em nome do PROERDE, que é um dos serviços mais buscados na nossa Polícia Militar, que não busquem, não deem luz para jogar a cortina de fumaça ao combate ao uso da maconha. Em todos os municípios do Rio Grande do Norte, o PROERDE é demandado, que é executado 100%, quase 100%, pela Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Então, em nome do PROERDE, em nome dos profissionais da segurança pública, que dia a dia enfrentam o combate ao uso das drogas, tanto mal faz as nossas famílias, as nossas crianças, que aprovem o texto integralmente, como está proposto, e não busquem esconder, jogar a cortina de fumaça, desvirtuar a ideia. E repito, qualquer ideia que seja proposta de combater as drogas ilícitas, contará também com o meu voto. Então, eu quero propor ao deputado Ivan Neide, que apresente o projeto de lei, que irá contar com nossos votos, mas não busque desvirtuar o foco central do nosso projeto, que é a ideia do PROERDE também, de combater o uso da maconha, que é a porta de entrada das demais drogas ilícitas do Brasil. Então, as drogas, elas podem ser consideradas listas ou ilícitas, e não podemos misturar as coisas. E está aqui, PROERDE, defina, analise, atue, avalie. Nossas crianças longe das drogas. Então, eu vou apelar, conforme está escrito aqui, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu vou apelar aos deputados que compõem a nossa Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que não desvirtue, que não impeça de nós levarmos à frente o combate específico à maconha. E que outros projetos possam também ser apresentados, que contarão, com certeza, com os homens e mulheres de bem que defendem as nossas crianças, defendem as nossas famílias no Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Que Deus abençoe o nosso estado. Obrigado, coronel Azevedo. Passarei, sim, deputado de Vaneide, a palavra pela ordem. Mas antes, já aproveitando aqui a oportunidade, dizer que eu tenho muita honra de, quando fui prefeito, receber das mãos do comando do PROERDE um certificado de prefeito amigo do PROERDE, pelo apoio que sempre demos lá no município de Parelhas a esse programa tão valoroso. E queria dizer também, antes de proferir meu voto, que o PROERDE é um programa de extrema importância para a nossa sociedade. Através dele, as nossas crianças e adolescentes têm sido orientadas e auxiliadas a fazerem escolhas seguras e saudáveis, longe das drogas, do álcool e da violência. Portanto, o PROERDE não limita a questão da conscientização relativa ao uso de drogas e somente a questão da maconha. O PROERDE é um programa muito mais abrangente, inclusive, que orienta as nossas crianças e adolescentes para ficar longe de toda droga ilícita, da violência e também do álcool, que é, sem dúvida nenhuma, apesar de uma droga lícita, a principal porta de entrada para que as pessoas se tornem viciadas. Mas conceda aqui a palavra pela ordem à deputada Divane de Bazinho. Obrigada, senhor presidente. É apenas um esclarecimento, até importante, que o deputado Adjudo chegou na sequência. Infelizmente, o deputado utilizou de uma informação que não procede, porque eu não desvirtuei o projeto e também, na verdade, há um desvirtuamento do meu relatório. O nosso relatório não apresenta uma campanha contra medicamentos. Inclusive, eu ressalto no final que não tem nenhuma questão sobre medicamentos. Nós estamos tratando de uma campanha muito mais ampla com o uso abusivo de todas as drogas, porque nós sabemos que não se trata apenas das drogas lícitas e, quando a gente trata de uma campanha educativa, nós todos e todas temos preocupação com nossas crianças e adolescentes. Sabemos a importância de nós prevenirmos nossas crianças para o... Inclusive, porque sabemos que o álcool está presente em todas as dimensões e sabemos os grandes riscos, tanto que estão aí campanhas se beber, não dirija. Nós estamos aqui todos falando de um processo educativo amplo. Eu, inclusive, junto ao Ministério Público, quando estive no cargo de direção, coordenei o programa Transformando Destinos, que, inclusive, realizou uma atualização do Conselho Estadual de Política sobre Drogas. Acompanhei de perto não só o PROERD, mas o programa estamos juntos, fortalecendo famílias nas escolas. Inclusive, até hoje, Mãe Luísa tem o Conexão, que é um programa de prevenção ao uso abusivo, assim como fizemos esse diálogo quando estive na Secretaria Nacional de Juventude com a campanha contra o uso abusivo do crack e outras drogas, que todos souberam que isso se tornou bem emblemático no nosso país. E eu só quero deixar salvaguardado o nosso relatório, que não dispõe em nenhuma hipótese de subterfúgios. Ao contrário, amplia. Se a gente está dizendo aqui que é favorável a qualquer coisa que amplie processos educativos, então será favorável ao nosso relatório, que, inclusive, traz todos esses elementos de todos os entorpecentes que podem ser causadores de problemas na vida. Mas, salvaguardado, medicamentos. Ninguém aqui falou em medicamentos. Inclusive, eu citei a cannabis medicinal como exemplo, mas falei que nenhum medicamento entraria. Nós jamais faríamos uma campanha aqui. Então, não há dúvidas sobre o nosso relatório. Sr. Presidente, apenas para não só pedir aqui o encaminhamento do voto, que seja aprovado na forma que está prescrita, mas também eu pedi à gentileza da palavra de Vandesco se ela pode repetir o conteúdo da emenda dela, porque eu entendi, eu posso estar equivocado, que é o combate abusivo das drogas lícitas e ilícitas. Combate abusivo das drogas lícitas e ilícitas. Isso. O combate é uma campanha que cria o dia estadual de combate ao uso abusivo. Uso abusivo. A gente não está falando em proibição. Aqui é isso. E ilícitas também. A gente citou as drogas lícitas entendendo que a gente precisava ampliar a campanha. Porque se a gente está falando que a gente quer prevenir, que a gente quer cuidar da nossa sociedade, nós sabemos que o uso abusivo pode ser um gerador e a perda de muitas vidas. E a gente fala, inclusive, no artigo 1, cita o significado do combate, e no artigo 2 fica reconhecida a necessidade de promoção de campanhas educativas, que eu já tinha mencionado aqui, sobretudo na semana que antecede, indicando, inclusive, o período. E colocamos no parágrafo único que as campanhas se referem ao uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas e não se aplicam a subprodutos nem medicamentos reconhecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Vou fazer aqui uma proposição, é evidente que o debate está aberto, eu não vou cercear jamais o debate aqui, é só para prestar uma informação. Essa comissão não é terminativa, seja qual for o resultado, esse debate com certeza vai para o plenário, onde cada deputado e deputada externará o seu voto conforme aquilo que entender, que é mais correto, enfim, mais coerente com aquilo que defende. Nós já estamos em processo de votação, eu abri para, antes da votação ter uma discussão, é evidente que eu vou indagar se mais alguém ainda quer discutir antes de votar a matéria. Só para encaminhar aqui, presidente, para concluir aqui. Pois não, deputado. Eu gostaria de pedir a vossa excelência, deputado Ivanei, deputado Cristiane, deputado de Júlio, que aprovasse o projeto de lei conforme o texto que foi melhorado, foi trabalhado na CCJ e foi aprovado por unanimidade na CCJ, que diz o seguinte, institui o dia estadual de combate à maconha, que justamente contrapõe a iniciativa que surgiu no ano passado de legalizar a maconha. Então tem um objetivo, um foco que é a maconha, conforme diz o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então eu peço que aprovem o texto original aprovado por unanimidade na CCJ e não modifiquem conforme proposto aqui, respeitando toda a vênia, deputada Ivanei. Que diz o seguinte, artigo 1º, o dia estadual de combate à maconha será comemorado no dia 29 de agosto de cada ano em todo o estado do Rio Grande do Norte. Artigo 2º, fica reconhecida a necessidade de promoção de campanhas educativas, sobretudo na semana que antecede o dia estadual de combate à maconha pela Secretaria Estadual de Saúde, o tema é de saúde também, visando alertar a população para os malefícios advindos do uso deste entorpecente. Parágrafo único, as campanhas educativas se referem ao consumo da droga ilícita e não se aplicam aos subprodutos da cannabis para uso medicinal aprovados pela Anvisa, que é o órgão nacional encarregado de definir se é lícito ou é lícito. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então peço que aprove na forma que foi definida na CCJ, que foi aprovada ali naquela comissão por unanimidade. Então obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Vamos, a deputada Ivanei já proferiu o voto dela com substitutiva, apresentou, nós vamos dar prosseguimento. Queria sugerir que a gente já possa, se for de concorda, não, votar e aproveitar o voto para discutir também se desejar. E eu já concedo perguntando aqui à deputada Cristiane Dantas como é que ela vota e, obviamente, facultando a palavra para que ela possa também discutir a matéria. Na verdade, não é nem discutir a matéria ainda, é discutir o parecer, porque a matéria vai ser discutida certamente, independente do resultado aqui, a matéria será discutida em plenário. Bom, na minha visão sobre o projeto de lei, eu quero parabenizar o deputado Autô, o deputado Coronel Azevedo, e eu entendo que na hora que tem esse substitutivo, ao dia estadual de combate à maconha, especificamente, a maconha, quando a gente trata de uma forma, como foi proposto pela deputada Ivaneire, de combate ao abuso, a gente está dizendo que consumir pouco pode, não pode abusar. E, realmente, a maconha é uma droga ilícita. Então, no meu entendimento, na minha concepção, se mudar, se substituir por essa forma de combate a drogas ilícitas e ilícitas, ao abuso do consumo da droga ilícita e ilícita, acho que foi assim que ficou, ele não vai atender ao propósito do projeto original do deputado Coronel Azevedo. Então, eu entendo que o projeto original, ele é para instituir o dia estadual de combate à maconha, não ao abuso generalizando as drogas ilícitas, nem se tratando de ilícitas, porque aí eu acho que vai tirar o foco do que foi instituído no projeto original. Então, eu vou discordar do relatório da deputada nesse sentido, porque o meu entendimento do que foi proposto no projeto original, tendo essa alteração, vai tirar totalmente o objetivo da proposição do deputado Coronel Azevedo. Então, respeito aí o parecer da deputada Divaneide, mas a minha opinião é contrária. Deputada Adjuto Dias, como vota? Eu também abro divergência no tocante à inclusão do substitutivo, em razão de que eu sou favorável quando o substitutivo mantém o espírito original do projeto de lei. Então, como esse projeto vai para o plenário, eu sou sempre favorável, já disse aqui, que o projeto permaneça com a finalidade daquele que propôs o projeto de lei, que no caso foi bem colocado pelo deputado Azevedo. Acho que o substitutivo é mais para corrigir algumas falhas pontuais. Então, como o próprio propositor argumenta que está desvirtuando a intenção original do seu projeto, meu voto é pela manutenção do projeto, como veio da CCJ, que acho que lá a gente participou de algumas discussões, teve até alguns ajustes no projeto original, mas meu voto é pela manutenção do projeto, como veio da CCJ. Bom, então eu vou proferir meu voto também, sem, evidentemente, vou justificar o porquê do meu voto. Bom, primeiro, eu acredito que todo tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita, usada excessivamente, ela é prejudicial à saúde das pessoas e ela é prejudicial também do ponto de vista social, inclusive do ponto de vista familiar. E eu falo isso, inclusive, com a experiência de vida de quem convive com essa situação do uso abusivo de droga lícita desde a minha infância, porque eu convivo na minha família e também com amigos de infância, com pessoas que praticamente... Algumas chegaram a destruir suas vidas, elas já não estão mais entre nós, de tanto usar abusivamente as drogas lícitas. Eu conheci pessoas que nunca usaram drogas ilícitas, mas morreram de tanto usar drogas lícitas. Álcool, certos tipos de medicamentos usados de forma abusiva. Então, na minha concepção, o que mata e o que destrói famílias, inclusive, não são só as drogas ilícitas. As lícitas também, quando usadas de forma abusiva. Em segundo lugar, eu acho que limitar o combate a uma droga especificamente não resolve o problema. Porque como é que fica quem usa outros tipos de drogas? Vamos criar um dia de combate à maconha. E à heroína, e à cocaína, e às outras drogas? Quer dizer que elas podem ser usadas? É só a maconha que vai ser combatida? E os outros tipos de drogas ilícitas? Como é que fica dentro desse contexto? E eu quero concluir dizendo o seguinte. Além de conviver, infelizmente, eu não desejo isso para ninguém, com esse tipo de realidade, não só no âmbito familiar, mas como também de amigos, porque eu nasci num bairro periférico de uma cidade pequena do interior, mas onde o álcool e a droga chegaram com muita força e eu vi amigos, familiares se envolverem com isso e a gente muitas vezes se sente impotente diante da questão da dependência química. Só quem convive com isso é quem sabe a dor e o drama familiar que isso provoca. Então, e por causa disso, eu nunca usei nenhum tipo de droga ilícita na minha vida. Nunca usei nenhum tipo de droga ilícita na minha vida. Mas aprendi a conviver com essa realidade vendo, como eu disse, familiares, amigos próximos. E é triste, é lamentável. E para tentar minimizar isso, o que é que eu fiz como parlamentar? Por exemplo, recentemente, eu destinei uma emenda de 100 mil reais para um programa do Ministério Público chamado Transformando Destinos. E esses 100 mil, o MP utilizou para comprar 76 computadores e todos os CAPs do Rio Grande do Norte, todos, receberam computadores fruto dessa emenda parlamentar. Portanto, ao fazer essa justificativa, eu quero dizer que acompanho o substitutivo apresentado pela deputada Divaneide Basílio, porque acho que a sociedade e o poder público tem o dever de informar e de conscientizar sobre o uso de drogas lícitas de forma abusiva, porque, via de regra, elas são a porta de entrada para outras drogas. É muito difícil você encontrar algum dependente químico de drogas ilícitas que não tenha começado pelas lícitas, destacadamente pelo álcool. E nós não estamos aqui a dizer, pelo que eu entendi do parecer da deputada Divaneide, que nós estamos querendo proibir o álcool, a bebida alcoólica como droga lícita, mas o tempo todo informar às pessoas o mal que esse tipo de substância faz quando utilizado de forma abusiva. Então, nesse sentido, eu vou acompanhar o substitutivo da deputada Divaneide Basílio. E, por causa disso, votando com a deputada, nós temos aqui um empate, dois a dois, e conforme preconiza o artigo 100 do regimento interno desta casa, cabe ao presidente da comissão o voto de desempate, o chamado voto de Mineva. Portanto, eu voto mais uma vez para acompanhar o parecer da deputada Divaneide Basílio, que, nesse caso, fica aprovado, por maioria, três votos a favor e dois votos contrários. E agora, dou sequência à pauta, concedendo mais uma vez a palavra à deputada Divaneide Basílio para continuar relatando suas matérias. O segundo projeto em questão, deputado, é o deputado Ivanilson Oliveira, que justamente trata sobre a coleta contínua de lixo eletrônico de pequeno porte nas escolas públicas e privadas do estado do Rio Grande do Norte. Um projeto também bem interessante, que tem um substitutivo encartado na CCJR. E é importante destacar que o projeto apresenta como justificativa que o Brasil é o país que mais produz lixo eletrônico por habitante. A média é de 500 gramas de lixo por pessoa por ano, segundo a ONU. As Nações Unidas estimam que são geradas 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano, que é o equivalente a uma fila de caminhões caçamba dando meia volta no planeta. Assim, crianças aprendem imitando os adultos e adquirem os hábitos da família. Isso vale para muitas coisas. Alimentação, por exemplo, e vale de maneira como se lida com o lixo eletrônico. Uma criança que vê a mãe jogar pilhas na lixeira da cozinha vai fazer o mesmo. Um filho que vê o pai comprar uma impressora nova e descartar a velha como entulho sem pensar em doá-lo vai acreditar que um objeto usado, velho ou antigo, é igual a lixo. Isso posto, o projeto de lei em tela visa conscientizar as crianças e estudantes das escolas públicas e privadas do estado do Rio Grande do Norte a descartarem corretamente lixo eletrônico de pequeno porte em suas escolas a fim de preservar o meio ambiente. Nesse sentido, senhor presidente, nós reconhecemos a importância das ações pontuadas pelo autor entendendo que a matéria é oportuna e meritória razão pela qual o nosso voto é pela aprovação considerando o substitutivo encartado na CCJR. Agradeço a deputada Ivanaíde Basílio indago como voto a deputada Cristiane Dantas Projeto importante, iniciativa do deputado Ivanaíde Oliveira acompanha o voto da relatora Deputado Adjuto Dias Também acompanhamos o relatora Eu também acompanho o voto da relatora matéria, portanto, para ser aprovado por unanimidade O próximo projeto é da deputada Terezinha Maia que dispõe sobre a instituição do selo de responsabilidade social empoderamento feminino no âmbito do estado do Rio Grande do Norte também um projeto bem interessante que traz aí também um substitutivo da CCJR O objetivo principal da lei é gerir políticas públicas destinadas às mulheres e promover campanhas construtivas de combate à discriminação de gênero assim como de enfrentamento à violência doméstica e sexual Reconhecemos a necessidade urgente de promover igualdade de gênero e garantir respeito aos direitos das mulheres em todos os aspectos da sociedade A criação do selo de responsabilidade social empoderamento feminino visa reconhecer e incentivar empresas e entidades que estejam engajadas em promover a inserção e o desenvolvimento das mulheres no mercado de trabalho especialmente aquelas que são vítimas de violência doméstica Ao apoiar efetivamente as mulheres em situações de vulnerabilidade essas iniciativas contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária Por meio da divulgação interna e externa de ações afirmativas e informativas sobre temas relacionados aos direitos da mulher pretendemos conscientizar a sociedade sobre a importância da igualdade de gênero do respeito e do direito das mulheres A colaboração com órgãos e instituições que atuam na defesa dos direitos das mulheres fortalecerá ainda mais iniciativas possibilitando a construção de uma rede de apoio mais ampla e eficaz Neste sentido, é importante o reconhecimento por essa relatoria quanto às considerações pontuadas pela autora Entendendo a matéria oportuna e meritória deixo aqui meus parabéns e nosso voto é pela aprovação considerando o substitutivo encartado na CCJR Obrigado, deputada Devanei Deputada Cristiane, como vota? Acompanho o voto da relatora Parabenizando ainda a iniciativa da deputada Terezinha que é mais um mecanismo de apoio às mulheres principalmente vítimas de violência Deputada Adjuto Também acompanhamos o voto da relatora Eu também acompanho o voto da relatora parecer com o substitutivo aprovado por unanimidade E o último projeto que eu estou relatando por hoje é o do deputado Baldo Fernandes que institui a Semana Estadual de Conscientização e Enfrentamento ao Trabalho Escravo no Estado do Rio Grande do Norte Esse é um projeto também bem importante também teve um substitutivo encartado na CCJR um projeto que trata da proteção aos direitos da criança e do adolescente quando você fala, e de modo geral, quando você registra que o trabalho escravo no Brasil também trazida pela Lei 10.803 do artigo 149 do Código Penal representa um grande ganho no combate essa mácula social pois transcendeu a necessidade da ausência de liberdade para sua caracterização ampliando a tipificação penal para hipóteses de submissão e condições degradantes de trabalho jornadas exaustivas e forçadas por dívidas nesse sentido em que pese a normalização no âmbito nacional percebemos constantemente a transgressão aos nossos trabalhadores então nesse sentido o projeto traz essa correção mais para perto são dados divulgados pelo MPT trazidos pelo autor desta propositura os quais indicam que em 2022 o Rio Grande do Norte testemunhou o resgate de 32 trabalhadores representando um aumento significativo em comparação aos anos anteriores quando 29 trabalhadores foram resgatados no período de 2019 e 2021 o que demanda uma ação por parte do Legislativo por fim, importante destacar a Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada pela Assembleia Geral da ONU em 1948 fonte motriz dos sistemas de direitos humanos e o principal regramento de universalização de proteção do ser humano enfim, ninguém será mantido em escravidão ou servidão a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas toda pessoa tem direito ao trabalho livre a livre escolha de emprego a condições justas e afavoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego portanto, esse projeto que complementa a lei nacional que traz esse processo de conscientização visto que nós ainda identificamos muito trabalho escravo é um projeto muito relevante e a gente opta pela aprovação Obrigado, deputada Divaneide como vota a deputada Cristiane Também acompanho o relatório da deputada Divaneide parabéns ao deputado Baldo Fernandes pela relevância da matéria visto que em 2024 nós ainda precisamos de leis para coibir esse tipo de trabalho escravo e aqui no Rio Grande do Norte nos deparamos com esses números que aparecem de um trabalho escravo de um trabalho desumano não remunerado e muitas vezes quando vem a mídia são por pessoas que deveriam estar combatendo isso principalmente porque tem condições de remunerar o trabalho e não de tratar o ser humano dessa forma então, acompanho o voto da relatora e parabenizo o propositor da lei Obrigado, deputada Cristiane deputada de Jouto como vota Acompanhamos o voto da relatora e também enaltecendo a matéria importantíssima que está sendo objeto de análise Eu também acompanho o voto da relatora para ser aprovado por unanimidade agradeço a deputada Divaneide Basílio que acaba de relatar suas proposições e agora já concedo a palavra ao deputado Adjuto Dias que passará a relatar as proposições Só informar que não acho que não está na ordem dos meus projetos mas o que eu estou vou relatar agora o projeto de lei número 113-2024 processo número 831-2024 PLDL É, mas eu estou não estou acompanhando porque eu não olhei aqui a ordem mas Isso Então, esse é o 113-2024 processo número 831-2024 PLDL Esse presente projeto de lei institui no âmbito do estado do Rio Grande do Norte o Março Azul Marinho mês dedicado à campanha de prevenção e combate ao câncer coloretal A iniciativa do deputado Ezequiel Ferreira e nossa relatoria Aqui no nosso relatório foi feito aqui um breve sucinto relato da tramitação da matéria No nosso voto enfatizamos aqui a justificativa colocada no presente do projeto que é muito meritório e o autor informa que a prevenção e o diagnóstico precoce por meio da colonoscopia são fundamentais para reduzir a incidência desses tumores melhorar a chance de cura e preservar a qualidade de vida dos pacientes A detecção precoce é crucial uma vez que muitos cânceres coloretais se originam de pólipos adenomatosos lesões benignas removíveis durante a colonoscopia Então esse projeto de lei continuamos aqui com a justificativa mas em suma é isso a questão da prevenção a esse tipo de câncer Em conclusão ao nosso voto informamos que importante é o reconhecimento do mérito dessa matéria entendendo a matéria como oportuna e meritória a razão pela qual o nosso voto é pela aprovação do projeto de lei número 113 de 2024 Obrigado Deputada de Jouto como vota Deputada de Vaneide Acompanho o relator Deputada Cristiane Acompanho o voto do relator Eu também acompanho o voto do relator para ser aprovado por unanimidade Projeto Projeto de resolução número 2 de 2024 Processo número 125 de 2024 PRDL Presente projeto de resolução concede ao senhor Hélder Rodrigues Ferreira o título honorífico de cidadão norte-rio-grandense A iniciativa é do deputado Coronel Azevedo e nossa relatoria Esse projeto já passou na CCJ e agora é encaminhado a essa presente comissão para análise de seu mérito Vou fazer aqui uma breve leitura da biografia do homenageado Senhor Hélder Rodrigues Ferreira tem 43 anos é natural do Distrito do Porto Portugal Ele e sua esposa escolheram o Rio Grande do Norte para residir no ano de 2012 Ele é engenheiro eletrotécnico pelo Instituto Politécnico de Bragança Portugal e é mestre em engenharia de produção pelo UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte onde é pesquisador convidado Ele é CEO da Enerbrise e CTO da Enerone Limitada Empresas de Energia Solar sediadas no Rio Grande do Norte Engenheiro foi o primeiro europeu a projetar e instalar usinas solares fotovoltaicas no Brasil Além disso fornece conhecimento através de palestras e cursos nessa área e aqui continua um pouco da sua biografia mas o mais importante é isso que eu tinha a citar Bom ao final encaminhamos para a votação secreta o presente projeto Eu agradeço a deputada de Juto como voto de resolução que concede título de cidadania cidade de forma secreta cada um e cada um dos colegas e das colegas receberam uma cédula de votação surgiram aqui que possamos votar O deputado já já proferiu encerrado o escrutínio para ser aprovado Segue com a palavra o deputado Projeto de lei número 16 de 2020 processo número 17 de 2020 PLDL O presente projeto de lei dispõe sobre a política de diagnóstico e apoio aos alunos com dislexia e TDAH na rede de educação pública e da outras providências iniciativa do deputado Kleber Rodrigues e nossa relatoria Aqui também há um breve relato sobre a tramitação desse projeto em outras comissões e é informado aqui que referido projeto de lei já foi apreciado em reunião ocorrida em 15 de abril de 2021 nesta comissão ocasião em que foi aprovado o envio de diligência à Secretaria da Educação da Cultura do Esporte do Lazer para manifestação acerca do teu desse projeto então considerando que não há resposta nos autos vislumbra-se a necessidade de reencaminhar esse memorando da Secretaria de Estado acima indicada para manifestação então esse é o nosso pedido um pedido de diligência aqui no tocando esse projeto Ok deputado diligência concedida e vossa excelência continua relatando as matérias projeto de lei número 46 2024 processo número 349 202 PLDL presente projeto de lei e altera a lei estadual número 10.720 de 27 de maio de 2020 iniciativa do deputado Kleber Rodrigues e nossa relatoria bom esse projeto de lei ele altera uma lei já existente e tem por fim a comunicação pelos condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública sobre a ocorrência ou indícios de violência doméstica ou familiar contra idoso ou pessoas com deficiência em seus interiores essa lei estadual 10.720 de 2020 trata da comunicação pelos condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública sobre a ocorrência desse tipo de violência contra a mulher criança adolescente e o projeto em tela visa incluir nesse rol a pessoa idosa ou pessoa com deficiência então considerando aqui o TO desse projeto e essa alteração entendemos essa matéria como pertinente e meritória não vislumbrando óbvice a sua tramitação e por essa razão nós opinamos pela aprovação do presente projeto de lei com o substitutivo que vem encartado no âmbito da CCJ esse é o nosso voto pela aprovação obrigado deputado deputada de vaneide como vota acompanho o relator deputada cristiane eu acompanho o voto do relator mas só confirmando aqui eu acredito que essa lei é de minha autoria que foi inclusive no período de pandemia e ela já inclui a a denúncia de idosos também só pedir para a assessoria dar uma checada mas de toda forma essa é a mas essa aqui é a nova mas de toda forma é uma lei importante porque ela visa que a responsabilidade social que os síndicos que os síndicos tenham essa os síndicos e administradores não 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 só façam a denúncia como tenham a responsabilidade a responsabilização de denunciar essas violências dentro dos condomínios dispõe sobre a lei original dispõe sobre a comunicação pelos condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública sobre a ocorrência ou indícios de violência doméstica e familiar contra a mulher criança adolescente ou idosos em seus interiores então na lei original já contempla os idosos realmente seria a alteração mas com relação à inclusão das pessoas com deficiência queria só fazer esse relato mas meu voto é favorável obrigado deputada Cristiana eu também acompanho o voto do relator portanto a matéria o parecer do relator está aprovado por unanimidade próximo projeto de lei projeto de lei número 5 2021 processo número 86 2021 PLDL presente projeto de lei altera o nome da escola estadual Vale do Pitimbu para escola estadual Francisco de Assis Rocha Oliveira iniciativa deputado Baldo Fernandes e nossa relatoria aqui também no nosso relatório fazemos um breve um breve relato do histórico da tramitação dessa matéria e informamos que esse projeto de lei já foi apreciado em reunião desta comissão em 2 de junho de 2021 ocasião em que foi aprovado o envio de diligência à Secretaria da Educação da Cultura do Esporte e Lazer SEEC para manifestação acerca do teu desse projeto ante o exposto vislumbra a necessidade de se reencaminhar memorando a Secretaria do Estado assim indicada solicitando a manifestação acerca dessa pretensão da nova denominação ao bem público com o pedido de resposta num prazo de 15 dias então esse é o nosso relatório com o pedido ao final pedido de diligência para essa matéria tá obrigado deputado Adjuto diligência concedida e mais uma vez vamos reiterar o memorando para que a diligência possa ser respondida pela Secretaria de Educação passo agora a proferir os pareceres das matérias que estão sob nossa responsabilidade vamos agora a sequência 14 projeto de lei de iniciativa da deputada Divaneide Basílio trata-se do projeto 69 barra 2024 que reconhece a campanha da fraternidade como patrimônio cultural religioso e imaterial do estado do Rio Grande do Norte importante é iniciar aqui dizendo que ao tramitar na comissão de constituição justiça e redação é a referida comissão admitiu o projeto a unanimidade porém encartando um substitutivo gostaria de dizer que na justificativa a autora da proposição a deputada Divaneide Basílio justifica que a campanha da fraternidade nasceu por iniciativa de Dom Eugênio de Araújo Sales Enísia Floresta Arco de Ossés de Natal R.N como expressão da caridade e da solidariedade em favor da dignidade da pessoa humana dos filhos e das filhas de Deus além da origem embrionária da campanha da fraternidade ter ocorrido no estado do Rio Grande do Norte a sua existência se encontra consagrada na sociedade que absorve todos os anos através de mídias práticas religiosas ou ações que extrapolam o limite do religioso e permeiam contextos sociais culturais educacionais e mesmo de políticas públicas nesse sentido o nosso voto é pela aprovação do projeto de lei considerando o substitutivo encartado na CCJ indago como voto a deputada Ivaneide Basile primeiro deputado Francisco quero agradecer o seu relatório todos aqui sabemos que a campanha da fraternidade que nasce aqui ela toma proporções para o país todo e necessitava desse reconhecimento porque nós já fazemos aqui na nossa assembleia audiências públicas sessões solenes recentemente teve o trem da fraternidade e a campanha ela trata-se de algo muito permanente que mexe com a vida das pessoas que traz temas relevantes como a fome como solidariedade como cidadania nesse ano a gente está falando da amizade social e mais uma vez mostra para a gente as ações de solidariedade que nós estamos tendo inclusive com o sul do país então a campanha da fraternidade faz muito sentido para a vida das pessoas e para a vida e para o estado do Rio Grande do Norte que já é um patrimônio de fato agora esse reconhecimento e aí quero deixar aqui meu abraço ao nosso asserbispo deixar nosso abraço ao padre Robério que encampa há muitos anos esse processo inclusive ele começou na campanha da fraternidade no vida e sim drogas não padre Robério foi assim que ele iniciou nessa campanha eu estava lá na arquidiocese natal e por anos e anos estava secretariando acompanhando de forma bem presencial a campanha da fraternidade agora como parlamentar tendo a honra de poder apresentar esse projeto meu voto é favorável claro e agradecendo já aos demais deputada Cristiane Dantas como vota também acompanho o voto do relator parabenizando a iniciativa da deputada de Ivaneide muito relevante esse projeto e o deputado Adjuto Dias também acompanhamos o voto do relator então a matéria o parecer está aprovado com o seu substitutivo por unanimidade na sequência relato o projeto de lei de iniciativa do deputado Luiz Eduardo projeto 83 barra 2024 esse projeto de lei reconhece como patrimônio cultural paisagístico e turístico material os parrachos de Maracajá Maracajá essa matéria tramitou pela CCJ onde recebeu um parecer por unanimidade porém foi encartado um substitutivo na justificativa o parlamentar defende que Maracajá é a última praia do município de Macharanguap o nome de origem indígena vem do Tupi Guarani significa lugar onde o gato Maracajá bebe água a famosa praia norte-rio-grandense é cercada por dunas coqueirais e lagoas Maracajá é um pequeno distrito com aproximadamente dois mil habitantes hoje a principal atividade econômica da cidade e do referido distrito é o turismo por todas essas questões de justificativa aqui levantada e outras meu voto é pela aprovação da matéria com substitutivo encartado no âmbito da CCJ deputada Divaneide como vota também acompanha o relator deputada Cristiane também acompanha o relator deputado Adjuto Dias acompanhamos o relator parecer com substitutivo aprovado por unanimidade de iniciativa da deputada Terezinha Maia temos o projeto 94 barra 2024 que institui o programa de odontologia preventiva nas escolas estaduais e das outras providências igualmente a matéria recebeu um substitutivo no âmbito da CCJ porém como justificativa a deputada Terezinha Maia argumenta que a manutenção da saúde bucal não pode ser um privilégio das camadas mais favorecidas economicamente da sociedade ela tem que ser para todos e todas independentemente do nível socioeconômico e é nesse contexto de ações de caráter educativo e preventivo como as previstas na presente proposições que revela-se de grande importância para beneficiar as gerações futuras com melhores níveis de saúde bucal nesse sentido o nosso voto é pela aprovação do projeto de lei com substitutivo encartado na CCJ como vota o deputado Adjuto Dias acompanhamos o voto relator a deputada Cristiane Dantas também acompanho o voto relator e a deputada Divaneide Basílio sigo também o relator então parecer com substitutivo aprovado por unanimidade colegas o deputado Jorge Soares nos pediu para fazer a votação hoje de dois projetos de lei de sua autoria desta forma eu concedi a redistribuição e avoquei esses projetos de lei para minha relatoria e passo aqui a colocar agora o parecer em discussão e votação primeiro é o projeto de lei 72 barra 2024 esse projeto de lei repito de autoria do deputado Jorge Soares ele denomina unidade de terapia intensiva Gilberto Eliomar Lopes a UTI do hospital regional Nelson Inácio dos Santos em Açu matéria já tramitou em outras comissões e na justificativa o deputado Jorge ele informa que Gilberto foi comerciante e a sua vida política teve início através da influência do seu primo Manuel Lopes filho Biel com um convite para ingressar na vida pública em Ipanguaçu Gilberto foi candidato pela primeira vez em 76 pelo antigo MDB onde foi eleito com 215 votos elegeu e exerceu seu mandato no papel de opositor ao governo do prefeito Edson G. Barbosa em 82 Gilberto foi reeleito com 585 votos em 88 foi reeleito novamente vereador em Ipanguaçu por 25 anos a votação de Gilberto perdurou nos anais da política como vereador mais bem votado de Ipanguaçu presidindo o legislativo municipal por duas vezes e tem uma série de outras justificativas relativas aos serviços prestados pelo ex-vereador Gilberto Lopes e fazendo referência a sua liderança política ante o exposto o meu voto é pela aprovação do projeto nos termos em que se encontra redigido indago como voto deputado Adjuto Dias acompanhamos o relator deputada Cristiane acompanho o relator deputada Edvanei também acompanho o relator para ser aprovado por unanimidade e finalmente também de autoria do deputado Jorge Soares o projeto de lei 71 barra 2024 esse projeto de lei ele denomina maternidade Maria do Carmo de Souza parteira Maringá a maternidade do hospital regional Nelson Inácio dos Santos em Assu na comissão de constituição e justiça esse projeto recebeu emendas de natureza apenas redacional sem modificar o mérito da propositura e aqui o deputado Jorge nos traz como justificativa que a homenageada ingressou no curso de auxiliar de enfermagem no Instituto de Ensino e Cultura IEC compondo a turma a 12ª turma em Assu em 1996 ele diz que a referida homenageada tornou-se técnica de enfermagem e também especialista de enfermagem no trabalho embora na época já estivesse desfrutando de seus 60 anos de idade manteve-se firme e decidida para viver as novas metas e conquistas atuou em diversos hospitais prestando assistência a mulheres gestantes durante o trabalho de parto destacadamente na maternidade de Santa Luzia de Mossoró em Angicos e Panguassu Lages na Policlínica de Assu durante 10 anos e a maior parte do seu tempo serviu no hospital regional Nelson Inácio dos Santos 24 anos de dedicação àquela unidade hospitalar dessa forma deputado justifica a propositura sendo assim meu voto é pela aprovação do projeto de lei com as emendas de redação encartadas na CCJ deputada Divaneide como vota vossa excelência acompanha o relator deputada Cristiane acompanha o relator deputado Adjuto Dias também acompanha o relator matéria portanto aprovada por unanimidade agradeço a todos os colegas deputados e deputadas sem antes deixar de indagar se algum deputado ou deputada deseja fazer uso da palavra hoje parecia reunião da CCJ pelo tanto de matéria que a gente aprovou aqui e pelo e pelo e pela intensidade dos debates parece a da comissão de finanças também bom é nada mais a ver na tratada é claro encerrada a presente reunião e convoco uma nova reunião ordinária para a próxima quinta-feira a hora regimental tenham todos e todas um e tchau 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 tchau